Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virar dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer E o céu perdeu azul Entre o mar que encarnecer Alga marinha vai na mares E a buscar ali Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate finca pé A sangue de rei Até o sol nascer Amarelinho Queimando mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer Pro meu benzinho Dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer Amarelinho Queimando mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer Pro meu benzinho Dizer assim O amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus Tchau, tchau Pro meu benzinho Pраз کرim Queimando claim Para se Several Porode Eu Eu Tchau Posänn